O ano de 2016 está a chegar ao fim e para os funcionários da SNF Concrete isso é sinónimo de festa de Natal. A empresa da família Frias, sediada em Hudson, Massachusetts, juntou várias centenas de colaboradores no clube português da cidade. A ocasião serviu para conviver e agradecer por mais um ano de sucesso. Conhecer o esforço que os trabalhadores fizeram todo o ano e para ter sucesso e até um prazer e uma honra em fazer isto. Muito trabalho, grandes projetos, ganhamos outros projetos enormes que iniciamos ontem que é o casino em Everett, um projeto enorme e muitos outros. Um dos grandes projetos em que a SNF se encontra a trabalhar é um casino, propriedade do magnata Steve Wynn e que está a ser construído na região de Boston. A obra tem um orçamento global de 2,2 bilhões de dólares. Agora está na fase do começo, eles estão ainda pesquisando. São 6 milhões de quadros, vai ser um 30-floor high rise, vai ser um projeto de 2 bilhões de dólares, eu acredito, e isso só vai continuar. Ao longo de mais de 50 anos de atividade, foram obras como esta que ajudaram a fazer, da família e a Frias, um exemplo perfeito do sonho americano e uma referência para toda a comunidade. Não só uma referência da nossa comunidade, mas acho que mais importante ainda é um exemplo de trabalho, de luta, de sacrifício e de sucesso. Uma companhia com enorme sucesso, uma família que acima de tudo continua a apoiar imenso a comunidade. É importante nesta altura do ano celebrarmos aquilo que melhor temos, o Natal, a família, os amigos. E o Sr. Frias e a sua família, assim como a sua companhia, sempre tentam reunir os amigos e assim como seus empregados num ambiente de paz, de amizade e celebrando o sucesso que tiveram ao longo do ano. Há tremendo sucesso para a comunidade. O Tony é uma pessoa muito, muito gentilha, as famílias estão seguindo, eles ajudam, eles são realmente parte da comunidade, eles emploiam um monte de pessoas locais e eles cuidam de eles, eles tratam de eles como famílias. A Massachusetts portuguesa comunidade, a população portuguesa comunidade, a população portuguesa comunidade, você pode ver ele em várias white house pictures. Mas eu conheço, de visitar Portugal e Lisboa com ele, como conhecido com ele em Lisboa, e como não só publicamente que ele tem feito, mas quietamente que ele tem feito. O apoio da SNF e da família Frias à comunidade e aos seus funcionários é algo que os próprios reconheçam. Uma grande companhia, desde que eu comecei, me deu a oportunidade de trabalhar com eles e desde que eu estive aqui, eu adoro eles. Depois de tudo que compartilhamos, fazendo o trabalho e vindo no dia como esse, compartilhando com a família, é tão bom. Por isso aqui é tudo uma família, porque muitos dos empregados são portugueses. Uma pessoa se interessou a ajudar o nosso pessoal de Santa Maria, de São Miguel e muito pessoal até tem melhor vida aqui nesta terra por ser empregado do SNF Concrete. A família e os amigos da SNF Concrete deixaram também os votos de festas felizes a toda a comunidade. Boas festas e um prato novo a todos os portugueses e portuguesas espalhados aqui para esta graduação e também espalhados por todo o mundo. Desejo a todos um bom Natal, um novo Róndio Póspero e saúde a todos. Feliz dia a todos e desejo a todos um seguro e feliz dia. Que aproveitem esta época com família, com amigos e também para aqueles que podem ajudar de alguma forma como podem, aqueles mais carenciados. Muitas boas festas para todos daqui dos Estados Unidos e também de Portugal. Boas festas, um Feliz Natal e que o ano de 2017 nos traga as maiores felicidades e prosperidades. Feliz dia a todos. Feliz dia a todos. Se voltou a festejar com familiares, funcionários, clientes e amigos mais um Natal e um ano de sucesso.